Aviso importante sobre esse vídeo. Esse vídeo contém dicas peito ruim. E se você é um anti-capitalistazinho que tem raiva de qualquer pessoa, que gasta qualquer dinheiro em qualquer coisa, eu quero bem que você se lasque. Saudações, pessoal. Tudo bem? Perdão pela vergonha alheia. Alheia foi o Murk, não fui eu que falei. Peguei todos os nodes aqui de recurso pra experimentar, pra poder falar mal. Como que a gente vai falar mal se a gente pode experimentar. Mas a verdade é que é tudo muito bom. Mas com ressalvas, né? Com ressalvas. Se você tá começando agora, cara, não venha pra cá, porque é muito CP pra chegar aqui, é muito CP pra pegar tudo e você não vai ter CP pra isso. É melhor você pegar os mais importantes aqui de cima do que vir pra cá. Se você já acumulou bastante material nas outras regiões, você tem CP pra chegar aqui, então vamos refletir juntos a respeito do custo-benefício de cada um deles. Cara, esses de madeira, esses de madeira, eles custam cinco de CP a cada um, fora o sacrifício, na sangria, que é chegar lá. Mas ele se paga. Então, assim, você vai pagar, você vai investir cinco pontos de contribuição em cada um desses campos, fora o caminho pra chegar até aqui. Mas, vamos lá. Eu tô com esses campos há exatas 24 horas. Nessas 24 horas, eu parei pelo menos seis. Entre dormir e sair de casa ontem. E tudo bem que eu tô mandando trabalhadores artesãos aqui, mas nessas cerca de 18 horas, deu mil madeiras de cada um. Eu me livrei de todas as madeiras que tinha aqui pra poder ter um registro, né, da quantidade. Então, em 18 horas, mil madeiras, eu acho que, putz, tá muito bom. Em questão de abeto, que foi o último que eu peguei, se eu tivesse pego no mesmo horário, o Node teria dado mais ou menos a mesma coisa. E a árvore de cipreste. Gente, puta merda, eu tô virando um velho ranzinza, né? Se você tem bordo e corta o bordo, você faz uma tábua de bordo. Se você tem, tipo, abeto e corta, ele vira uma tábua de abeto. Eis que a madeira tuía, quando você corta, ela vira tábua de cipreste. Então, até intensia isso. Eu não sei o que a gente vai fazer com essa madeira, mas essa madeira em inglês chama turra com H, e eles traduziram pra tuía. E o mesmo cara que traduziu pra tuía, tem um colega que traduziu pra cipreste. É a mesma madeira. É a mesma madeira. Tradução que cipreste. Vamos lá. Os campos de metal. Percebe que a distância é mais ou menos entre a distância de árvore. A distância entre essas duas cidades é mais ou menos a mesma. Na verdade, tá mais perto daqui do que daqui. Então, o que eu fiz? Eu abri esse caminho aqui e tô pegando esses metais com os trabalhadores de árvore. E, assim, a Tatiana ficou extremamente frustrada, eu também, porque a gente achou que a gente ia ficar rico, cheio de mitril, durante essas 18 horas aí, cinco unidades. Isso mandando artesão, com sorte. Tudo bem que é o papo, mas, mano, bem pouco. Em compensação, Helder tá pulando de alegria, tô excitado, porque ele vai poder fazer a carroça dele, sem ter que ficar coletando lazurita com picareta. Gente, aquele spot de coleta de lazurita não é pra você sair de Valência e lá coletar, mudar de canal, coletar de novo e falar que bosta já acabou e voltar pra Valência pra grindar. Aquilo lá é pra você deixar um out com uma picareta, com uma roupinha de coleta, se você tiver, é com aquela pedra de camassilvia lá que dropa mesmo aquela de vida, com a refeição de balenas e todos os buffs que você tiver de coleta. E aí, quando você estiver mudando de canal, quando você estiver mudando de char, quando você estiver fazendo alguma coisa, você passa nele, coleta o que tem que coletar, muda de canal, coleta o que tem que coletar e sai. É um trabalho, é igual de coral. Coral não é pra você ficar uma tarde inteira coletando coral, é pra você entre uma logada e outra, é logar no char que já tá lá no spot e aí você coleta. É um trabalho desgraçado que eu não quis me dar vou fazer a minha carroça de perírito com esses com esses itens aqui que eu vou tacar fogo depois. Dá bastante zinco, eu zerei aqui pra ver, então em umas 18 horas 700 de zinco tá muito bom, tá melhor do que qualquer lugar de out nova, fora os itens de sorte. Isso daqui vem de rodo, né, então eu tô mandando trabalhadores semelhantes, a quantidade de ferrugem é muito maior que de zinco, mas, né, isso daqui já lá não é um metal lá muito raro. então assim, tá bem bom, eu não preciso de cereal e mesmo assim eu peguei aqui só pra ter um parâmetro e foram os últimos nodes que eu peguei. Por que que não deu mais de mil e a madeira deu mais de mil? Porque eu tô trabalhando aqui com os trabalhadores que eu peguei na própria cidade e eles são amarelos, se eles fossem artesãos teria dado muito mais. Tem um problema no site lá, Lovely Things, com o mapa que tem os nodes, tem uma informação errada lá porque ele aponta os nodes aqui como custando 3 e 5. Então milho aqui 3 e aqui 5 e cevada aqui 3 e aqui 5. É um negócio assim. A verdade é que todos os campos custam 3, então eu fiquei feliz porque eu acabei gastando menos CP, a quantidade tá ok pros trabalhadores que estão coletando lá, se você tem muitos trabalhadores, se te falta cerveja e você não quer ficar fazendo frango, tá aqui uma solução. vamos falar da dica Pay2Win que eu falei que ia ter, o que acontece é, você pode ser totalmente contra isso, você não é obrigado também, mas não dá pra gente dizer que quem se dispõe a gastar não vai ter uma vantagem muito maior sobre quem não gasta. Tem que ver o quanto você vai se importar com isso também, o quanto você vai fazer de LifeSkill, o quanto a coleta desses recursos vai virar dinheiro pra você, o quanto você vai ter paciência pra ficar processando, encaixotando, cozinhando, tudo isso que você coleta. mas, toda vez que sai uma expansão, ela é gratuita e eu vejo expansão assim, um conteúdo novo, é sempre gratuito e eu costumo ver pelo menos os alojamentos como o custo da expansão. Então isso, desde que saiu média, porque eu falo, mano, trabalhador custa CP, então eu tô gastando, na verdade, eu tô comprando CP que vai ser meu pra sempre, diferente de uma memória de artesão, se eu comprar um alojamento pra sempre eu vou poder contratar um trabalhador a mais naquela região e um trabalhador em Raidle, em velha, ele custa um CP só, em média, pelo menos os muitos primeiros. Agora aqui, já começa custando oito, onze, cara, é muito caro o alojamento. E aí, quando você compra os alojamentos daqui, por exemplo, a cidade já te dá um, você compra três, fica com quatro, quatro é tudo que você precisa, você não precisa mais do que isso. Então, por ter comprado, quando saiu o Camassil os trabalhadores daqui, agora que saiu o Driga, eu já tinha os trabalhadores pra coletar aqui nessa região. Tudo bem, eu tive que desligar um monte de material que eu não preciso mais, que eu já tenho. Quando eu for fazer alguma entrega, eu vou juntar um monte de cavalo em Valência, lotado lá, e aí a hora que eu encher o estábulo eu faço a entrega tudo de uma vez, não tenho pressa. Importante é o acúmulo do recurso. E aí, quando saiu o Driga, eu comprei os alojamentos também, então eu tenho quatro trabalhadores. o que me permite isso daqui, me permite não gastar CP algum com isso. Então, o que eu faço? Eu pego o alojamento só quando eu quero gastar energia. Então, se eu venho com o Alt aqui e eu quero roletar trabalhador, eu vou pegar o alojamento só pelo tempo que eu for roletar. Entende o que eu estou fazendo? Então, eu já tenho quatro. Estou com três amarelas. aí eu venho aqui e pego um alojamento para quê? Para eu poder roletar porque senão eu vou lá e ele vai falar que não tem espaço mais. Aí eu gasto toda a energia. Se eu conseguir um artesão, eu já mando esse daqui embora e já substituo. Ou vendo e substituo. Eu vou ver até quando... Eu vou fazer isso sempre que eu tiver energia em Alt aqui ou não queira para outra coisa. Se você tiver outras prioridades, Patrício, coleta, o que quer que seja, o que eu estou te dando é uma opção. Se você acha que vale a pena investir sua energia aqui para não ter o trabalho de ficar esperando esses lazaren chegar no nível 30 para talvez eles serem promovidos, aí fica roletando energia aqui nessa região. Grinda, 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 grinda. A hora que você cansar, vem aqui e roleta. Volta, grinda. A hora que encher energia, você vem aqui e roleta. Eu acho que é um investimento que, cara, se paga muito porque se você parar para pensar, mesmo se você vender o material Tier 1, ele dá uma grana desgraçada. Quanto que custa mil madeiras? E o que você está dando em troca dessas madeiras? Umas cervejinhas lá. Acaba sendo uma grana que te permite trabalhar muito no seu período AFK e que nunca vai te dar mais do que o grinde, mas que é bastante recompensador. você precisa se esforçar muito menos para ter uma renda bem legal, ok? Eu faço tanto vídeo assim e eu passo a impressão para vocês de que eu só faço isso na minha vida e tem gente que está muito mais avançada do que eu no jogo. E a verdade é que não, que a grande parte do tempo eu estou sempre AFK. Tirando a parte da coleta e a parte da coleta ela é bem tranquila, mas a grande parte do tempo é simplesmente gestão de micro ações assim que você coloca o char para fazer. Eu não espero que com isso eu tenha direito de estar muito mais avançado do que quem não para de grindar, do que quem grinda 12 horas por dia. Claro que esse cara tem que estar à minha frente, mas é uma opção para que você consiga se organizar, aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Esse é um jogo para mim basicamente de gestão e eu acho ele bem legal por isso. Ele requer muito menos esforço do que parece porque a impressão que eu passo para vocês com essas beds é que eu jogo o tempo inteiro, é que eu fico fazendo coisa o tempo todo e na verdade nem é isso. Ok? Bom, último feedback que eu quero passar para vocês. Eu venho sempre gerar conteúdo por impulso de alguma coisa que eu estou muito empolgado para compartilhar porque eu acabei de descobrir. Eu acho que é por isso que esses conteúdos mais básicos que vocês vivem me pedindo demoram tanto para sair e eu nunca tomo iniciativa. Eu vou tentar fazer pelo menos de culinária hoje, mas até aí eu prometi vídeo de Mercosul e não fiz até hoje. Tem um monte de promessas que eu faço e não cumpro. Estou fazendo. Tenham fé. Ok? Um bom dia para vocês. Curtam bastante o mapa e até a próxima.